BMW aqui, com a BMW GS 750, 40 years, edição de 40 anos, esse é o modelo 750, dá uma olhadinha aqui nessa moto aqui ó, que coisa linda, moto bonita, fast ride, olha o farol dela, como é que é bonito, eu estou aqui com o meu camarada aqui, Yuri, Yuri está aqui na BMW, passa aqui Yuri, o seu contato, o endereço aqui pessoal, fala pessoal, estamos aqui diretamente da BMW Autocraft Barra da Tijuca, Avenida das Américas 1690, logo que chegou na Barra, antigo Mercado Freeway, logo na frente, Rio de Janeiro, espero, Rio de Janeiro, espero todos vocês aí para o nosso test ride, quiser fazer um test ride, conhecer aqui as motos aqui, carro, moto, procura aqui o Yuri, qual é o seu contato, seu WhatsApp Yuri? 21971771987, eu vou deixar na descrição do vídeo aqui, qual é o teu Instagram também? muts.bmw, depois tu vai escrever que fica mais fácil, vou escrever aqui para vocês aqui, valeu, vamos lá nessa máquina aqui, vamos conhecer, e vamos ver como é que vai ser esse rolê aí, deixa o teu like aí pessoal, dá uma fortalecida aqui, eu vim aqui também para produzir um conteúdo bom para vocês aqui no canal, confesso que estou namorando algumas motos aqui, e vamos ver né, já namorei a S1000RR, 1100, e agora eu vou ver essa daqui, depois eu vou ver a GS1250, a chave está aí? Está com medo, aperta aí o botão de ligar, agora só apertar o vermelhinho, é presencial né? Oi? É presencial, a chave é presencial dela? Entendi, a chave é presencial? Beleza, então vamos lá, ok, vamos lá, vamos ver como está o ângulo da câmera aqui, que está bom né? Vamos lá, pegada diferente... Obrigado Obrigado Poxa bem por trás, carried de 750 É uma chanela bem confortável, bem leve Bastante essa moto leve É uma chanela pesada É uma chanela pesada É uma chanela pesada É uma chanela bem tranquila Muito macia O freio dela freia rápido Essa é a GS750 É uma chanela É uma chanela bem leve Muito fácil de pilotar É uma chanela 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 Vamos lá, vamos lá. Mais um pouco de carro, estreia do Catano, estreia do Benjo Muito boa essa moto, hein? Vai me cortar agora, pessoal Não vou encerrar o vídeo, vou fazer agora para 1200 Deixa o like aí!